Por favor, façam tudo para nos levar de casa para a nossa família o tempo que possível. Os homens foram sequestrados no final de março, no leste do Líbano. O rapto foi reivindicado há duas semanas pelo movimento para a renovação e reforma. Um grupo até agora desconhecido que, para libertar os turistas, exige um resgate. As autoridades detiveram 11 pessoas. Os sequestros de estrangeiros no Líbano são raros desde o fim da guerra civil.